Vamos lá! Prepare-se para virar à direita Vire à direita Vire à direita Vire à frente Prepare-se para virar à esquerda Vire à esquerda Tire-se para virar à direita Vejo les déj darauf Jname participant Vire à direita Vire à direita Vai não Ly inertilo Vou deixar mais claro Vou deixar o espaço Mantenha se a esquerda. A recalcular. Mantenha se a esquerda. Saia agora. A calcular uma nova rota. Mantenha se a esquerda. Mantenha se a esquerda. Mantenha se a direita. Mantenha se a esquerda. A esquerda. Mantenha se 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 a esquerda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ok, vamos lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.